Música Vai estar livre Vai estar livre Escute, pá Viu essa irmã? Quando eu toquei, ela disse, vai estar livre Ela ainda quer contar problemas Ah, tá vendo esse passaporte? O toque que eu O toque que você recebeu resolveu todos os problemas Obrigado, pá Algum outro problema? Sim De onde veio? Estou com um problema do meu casamento em casa Estou há 19 anos Mas não estou feliz com o meu marido E a família do meu marido Recebeu oração hoje? Sim, recebi Quem orou por si? É pastor Por exemplo, quando você veio por aqui Lembre-se que a irmã teve uma lesão Aqui E quase deslocava esse lado aqui E veio com essa dor aqui, lembra? Sim, pastor Me contou isso? Não Mas quando eu orrei por si ficou curado Sim Eu não profetizei isso Porque Deus me disse Não profetize, apenas ore Quando eu toquei em si Todos os seus problemas Acabaram Incluindo o celular Está restaurado Obrigado, pai Se tocar em si Ou dizer uma palavra Ao fim do dia É Deus Não sou eu Obrigado, pai Quando você vai ter Com o homem de Deus Muitos de vocês Já mentalizaram Só quando ele me chamar Ou ele me tocar Ou ele Não Só porque você veio Está onde ele está É suficiente É suficiente Isso é nada É suficiente Só de olhar para si É uma oração para si Só de sorrir para si É uma oração para si Tocarem-se Muitos não compreendem Como Deus age Aqui não é uma igreja Você deveria encontrar Um pastor a dizer Oh Deus Cura-se, irmão Oh Não Nós não oramos Pelos doentes A diferença entre Orar para alguém E ministrar para alguém Orar significa Que eu tenho que chegar aqui Existem dois tipos De homens de Deus Dois tipos De profetas Apóstolos Pastores Existem Homens de Deus Que operam Que operam Pela unção Sacerdotal Esses aqui Quando querem olhar Para uma pessoa Geralmente Nem tocam na pessoa Muitas vezes Eles podem vir aqui Ajoelar no altar Operam aqui na igreja Ou chegar onde você está Ou te pôr a mão Ou parar e dizer Oh Pai Liberta-lhe essa mulher Cura-lhe essa mulher Liberta-lhe esse homem Pai, abençoe-lhe Eles falam com Deus E Deus depois toca na pessoa Tá, esses têm Uma unção Eles oram Por si Então eles vão chegar E dizer Oh Pai Eu peço Cura-lhe Liberta-lhe Abençoe-lhe Mas existem Outros homens de Deus Que tem uma unção Governamental Kingly Anointing Uma unção De rei Essa é uma unção De falar com Deus Acerca de ti Para que antes de saírem De casa Ele já Deus já falou com eles Deus lhes deu A unção Quando eles vêm Eles não vêm Para orar por ti Eles vêm Para ministrar cura Ministrar bênção Ministrar liberta Ministrar Dar a si Dar a si Aquilo que eles carregam Porque se eu chegar E dizer Oh Deus Oh Deus Cura-lhe A mulher Curar o como Se eu já deu Você é a unção Cura-lhe Cura-lhe Porque a unção Aqui é a outra Eu penso Você chega Vou apostar Você é livre Essa é uma unção Governamental Decretamos uma palavra Na sua vida E acontece As kingly a noite É um sound De rei Quando eu cheguei Naquela irmã Eu toquei nela É suficiente Agora vocês estão Esperando eu chegar E dizer Oh Pai Eu suplico Para esta mulher Olha para esta foto Senhor Não Aqui é a unção Governamental Se kingly a noite Unção de rei Jesus dizia O paralítico Carrega tua cama Levante a arma Isso é uma unção Governamental Lázaro Sai para fora Está vir aqui Ele dá ordem Vento caldo Mar Quieto Ele dá ordem E coisas estão acontecendo Tem um toque E só chega Smith Wigglesworth Uma vez disse Se eu oro Para alguém Uma vez Não posso repetir A mesma oração Isso chama-se Incredulidade Fala de fé Ele orou Por si Uma vez Você foi Não vou ler de novo Vai dizer Ah ora Pelo mesmo Ah Ele não Já não Se eu repetir A oração Estou dizendo Tenho fé Como é que o Senhor Eu repetir Se eu já disse É como você De alguém Um copo de água E a pessoa Pega no copo E não bebe E volta e diz Estou pedindo Por água Mas o copo Tem água Estou pedindo Por a onda Beba o que está No copo primeiro Quando acabar Vamos por outra água É por isso Que você tem que vir Com o coração aberto Para Deus Não mentalize Não Ele terá que me Falar isto Não É Deus Que programa Como usar o apóstolo Não é o apóstolo Que programa É Deus É normal Eu entrar daqui E pegar alguém Que está lá fora Dizendo que eles estão aqui dentro Jesus foi para a tanque de Bethesda E socorrou um homem Estava lá 38 anos Havia muitos Ele socorrou aquele homem Foi embora Só porque você veio aqui Pisou aqui na igreja É suficiente Se dissermos Coloca a mão no chadueiro Coloca aí a mão Não espera Alguém disse Desde que eu entrei na igreja Já fui abençoado Mas o apóstolo nunca profetizou para mim O que você quer é profecia Ou é a bênção Está abençoado Agora qual é o problema Mas eu compreendo esta mulher Porque ela é nova Minha fai Graças a Joana Minha fai É você Minha fai Vai estar livre Obrigado Quanto a vocês O marido espiritual vai sair de vocês E a vossa vida vai começar a andar Profetizo casamentos para vocês Obrigada meu Deus Obrigada pai Obrigada por tudo Em nome de Jesus Sai Eu não volte mais Sai Teu sofrimento Acabou Seja Viva Viva Tchau Tchau